Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão. Em primeiro lugar, eu como democrata cristão, seguramente que também partilharia o meu computador para que o Sr. Deputado, seja do Partido Socialista ou do Partido Qualquer, também o pudesse fazer e, portanto, agradeço desde já essa disponibilidade. Vou começar por cumprimentar a direcção da CCPME e cumprimentar também os meus colegas deputados e sublinhar, em primeiro lugar, aquilo que tem sido a forma construtiva com que a Federação e muitas outras associações têm assumido as suas posições no sentido de ajudar o Governo e, quando digo ajudar o Governo, é ajudar o país a resolver e a salvar aquilo que são as nossas empresas. Qual é o estado de arte que os senhores aqui trazem? É um estado de arte que é conhecido, que nós acompanhamos, que temos, de alguma forma, denunciado. Medidas insuficientes, muita burocracia, as empresas vivem dias de angústia, enormes problemas no lay-off, a desprotecção dos sócios-gerentes, graves problemas de tesouraria, vem com uma proposta que o CDS, há um mês atrás, na audição com o Sr. Ministro da Economia, apresentou um gabinete de apoio às microempresas, que são, de alguma forma, aquelas empresas que são as mais vulneráveis em todo esse processo. Eu conheço bem a realidade de Lisboa e de muito daquilo que são as microempresas em Lisboa e dos pequenos comerciantes. Muitos deles, que têm casas abertas há 30 e há 40 anos, nunca tiveram que recorrer a um único crédito na sua vida. E, de repente, viram-se confrontados com o facto de ter que não só recorrer a linhas de crédito, com toda a burocracia associada, e também, diga-se de passagem, com um grande desconhecimento que muitas vezes existe também das entidades bancárias relativamente àquele cliente. E, portanto, tudo isso cria entropias no processo de financiamento. E, portanto, para nós, a CDS, quando propusemos essa mesma medida e a criação desse mesmo gabinete, era precisamente para ajudar a facilitar esses microempresários a ultrapassar as questões burocráticas, permitir o acesso ao crédito e ao financiamento, permitir também e ajudar os processos de lay-off. Infelizmente, esse gabinete não foi curiado e, portanto, há aqui uma desprotecção, um desacompanhamento destas mesmas empresas. Depois, no Estado de Arte, que aqui apresentam, e aquilo que tem sido o nosso contacto, quer com as empresas, quer com as associações empresariais, percebemos que há aqui dois países. Há um país socialista e há um país real. Há um país socialista das medidas que são apresentadas em catadupla e, depois, há um país real das empresas onde as tesourarias estão a definhar, com enormes dificuldades e que vivem uma situação de absoluto desespero. E aqui não se percebe, há algo que o Governo, e nós temos insistido nisso, há algo que o Governo não percebe. As empresas precisam de capital. As empresas não precisam de dívida. E o endividamento dessas mesmas empresas é um erro. Tal como, quando nós falamos do adiamento de contribuições fiscais, o que as empresas precisavam era de isenções fiscais. Ou uma parte que seja isenção, outra parte que seja moratória. Agora, nós estamos, de alguma forma, a empurrar, se me permitem a expressão, a empurrar com a barriga um enorme problema naquilo que são as micro, pequenas e médias empresas. Depois, para mostrar a diferença entre o tal país socialista e o tal país real. Nós ouvimos o Sr. Primeiro-Ministro a anunciar um grande apoio agora às micro e pequenas empresas que vai entre os 500 e os 5 mil euros. Quando nós vamos verificar as regras, aquilo que as empresas podem candidatar, percebemos as enormes limitações. Eu devo-me dizer que, até assim que tive conhecimento dessa medida e quando a ouvi, pensei, bem, finalmente o Governo, pronto, tarde, mas vai dar aqui um pequeno apoio, vai dar aqui uma pequena ajuda, vai dar aqui um sinal de confiança às empresas. O que se fala aqui é de confiança em manter os seus negócios e as suas empresas e com isso salvar portos de trabalho. Só assim nós podemos salvar a nossa economia. Quando vou ver as regras, vejo que aquelas regras não fazem sentido absolutamente nenhum. O processo devia ser simples e por isso é que o CDS apresentou aqui no Parlamento, foi rejeitado, que pudesse existir um cheque de emergência às micro e pequenas empresas, pudesse ir até 15 mil euros. E tinha que ser um mecanismo ágil. Não é com regras em cima de regras, com dificuldades em cima de dificuldades, porque quando nós formos fazer uma avaliação daquilo que são as empresas, que recorreram, por exemplo, a este apoio, vai dos tais 500 aos 5 mil euros, se calhar no final vamos ficar surpreendidos porque muito poucas empresas acederam a eles. E acederam a eles porquê? Não porque não necessitassem, mas pelas dificuldades que são criadas. No entanto, há sempre uma enorme propaganda em torno destes mesmos apoios. Mas ainda falando neste apoio dos 500 aos 5 mil euros, quando é que ele deveria ter arrancado? Quando é que o Governo, o Sr. Primeiro-Ministro, anunciou que arrancava? Dia 11 de Maio. Hoje é dia 13 e ainda não abriram as candidaturas. Esta é a informação que tive, à data de hoje. E, portanto, isto não pode acontecer, porque o tempo aqui corre em prejuízo, como é evidente, das empresas. E, portanto, há uma obrigação do Estado, há uma obrigação do Governo, que deve ser no sentido de apoiar as empresas. E, portanto, o cenário, como é evidente, o estar da área que aqui apresentam, é algo que é extremamente preocupante e que exige medidas já. Porque essas medidas e esses apoios não são precisos hoje, já eram precisos ontem e já eram precisos há praticamente há um mês atrás. Houve muitas empresas que tiveram que fechar as suas portas, não por uma questão de vontade, mas porque o Estado determinou esse mesmo encerramento. O que está aqui em causa não é avaliar se há um ato de boa gestão das empresas ou um ato de má gestão. As empresas viram-se nesta dificuldade, não foi por haver boa gestão ou má gestão, foi por circunstâncias que, infelizmente, temos todos que passar. E os apoios, e reforço isso, os apoios viram ser, em muitos casos, a fundo perdido e não empurrar as empresas com endividamento. E, por outro lado, ao nível dos impostos e das contribuições fiscais, era preciso mais ou haver isenções e menos moratórias. E, portanto, é esta a nossa posição. Queria, no entanto, terminar com uma pergunta que tem a ver com isto. Terminando, são 8 minutos, não é? Certo. A sua tolerância socialista, seguramente, vai permitir mais 10 segundos. 15 segundos. Que é em relação a isto. E é uma questão que gostaria de colocar. O papel das autarquias. De que forma... Há aqui um esforço que deve ser conjunto. E, portanto, há um esforço do governo, há um esforço que deve ser das autarquias. Mas, o que é que as empresas têm sentido em termos de apoio? Esse esforço, esse apoio tem existido, não tem existido? E, aqui, permitam-me, só estes 10 segundos, há o que eu vejo com enorme apreensão, como é que autarquias com a dimensão de Lisboa, que têm orçamentos de 1.300 milhões de euros, 1.300 milhões de euros, têm muito comércio e muitas microempresas, e os apoios a esta economia local são absolutamente ignorados por parte da Câmara Municipal de Lisboa. Mas, portanto, a minha questão tinha a ver muito com o papel também das autarquias. Muito obrigado. Agradecer aqui a generosidade socialista, que seria retribuída com uma generosidade no caráter cristão. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, Sr. Presidente da Constituição, for chamar-te por favor, e a convidência de responder às questões colocadas. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, também muito obrigado pelas suas questões. Dar nota de que uma das primeiras propostas que a CPPME fez foi a criação, com a máxima urgência, de um gabinete de apoio direto às micro e pequenas empresas. E qual era o objetivo da criação desse gabinete? Era que agilizasse todo o funcionamento e a ligação entre as empresas e o Estado. Na resposta que obtivemos da parte do assessor do Sr. Ministro da Economia, é que existia um gabinete no IAPMEI que servia com esta função. Ponto final, parágrafo. Depois, gostaria de, já porque há pouco também os Srs. Deputados do Partido Socialista nos tinham feito a pergunta relativamente qual a nossa leitura do apoio entre os 500 e os 5 mil euros, dar-vos nota do seguinte. Estava o Sr. Primeiro-Ministro a anunciar no Palácio da Ajuda esta medida e estava a ver na televisão e, de imediato, estava a receber um telefonema de um empresário do Norte a dizer Presidente, finalmente temos um apoio. Eu disse, mas um apoio de quê? Tu não está a ver na televisão, o Sr. Primeiro-Ministro está a dizer que temos já um apoio para os empresários. Desculpe lá, eu estou a ver é que ele está a dizer que é um apoio para a informação, para os materiais sanitários. Não, não, ele também diz que é para os outros. Bem, então, mas é assim. Então, temos que aguardar, porque nestas coisas das medidas que o Governo nos tem vindo a dar a conhecer, temos que ir sempre esperando, porque saem os decretos-leis e depois temos que esperar pelas regalamentações e temos que ir sempre esperando. Adiando, adiando, adiando e, como o Sr. Deputado aqui acabava de dizer, vem empurrando com a barriga e vamos dia após dia e há sempre novidades. E a verdade é esta. Hoje é dia 13 e não conhecemos ainda que tenha aberto as tais candidaturas, apesar também da intervenção do Sr. Ministro do Planeamento relativamente a este apoio. Mas eu queria dizer-vos o seguinte, Srs. Deputados, é que este apoio também é um dos tais apoios discricionários. Este apoio vem, é anunciado a quando da assinatura de um protocolo com dois setores e é destinado ao setor do comércio. É destinado ao setor dos cabeleireiros e dos barbeiros. Ou seja, não se destina a outros setores que ainda não retomaram a atividade. Por isso, lá estamos nós a segmentar novamente as medidas. Por isso, não estamos a falar no todo. Falamos apenas para um quintal, não falamos para a quinta. Esta é que é a realidade. depois, há aqui uma outra dada que eu penso que também é importante referir, que é o Governo tem vindo a assinar, ainda ontem assinou mais um, o Governo, através da Direção-Geral de Saúde, protocolos com, ontem foi com a Aresp, no outro sábado tinha sido com a Associação dos Cabeleireiros, com a Associação do Comércio, protocolos que, as próprias associações, com a sua boa vontade de quererem vir rapidamente, vir para o terreno, abrir e retomar a sua atividade, têm vindo a assumir responsabilidades que não são das organizações empresariais, são sim da Direção-Geral de Saúde, são responsabilidades sanitárias e que é importante dizer que essas responsabilidades competem ao Governo assumi-las e não às empresas e às suas associações para que depois daqui se houverem situações e nós já as conhecemos e ontem na reunião que tivemos existem já dentro do setor dos Cabeleireiros e dos Ceticistas quem acha que o protocolo que foi assinado tem lá determinadas situações que não são reais e já agora se os seus deputados não sei se se conhecem mas na sexta-feira passada numa reunião que houve entre o Ministério do Trabalho e Segurança Social da Sra. Ministra e a Sra. Secretaria de Estado com as creches e em que essa reunião foi pública e esteve publicada no Youtube reunião que parece que correu muito mal porque depois o Ministério no Sábado da parte da tarde retirou do ar essa reunião as medidas que estão a ser discutidas para o setor das creches não são adequadas àquilo que é a realidade que estamos mas estamos a falar de coisas concretas e isto é preciso que o setor sejam ouvidos e não queiram estar a pôr as empresas a sugerir medidas quando é a Direção-Geral de Saúde que compete estabelecer mas que sejam ouvidos os setores e que tenham em conta aquilo que são as realidades locais e relativamente às autarquias Sr. Deputado nós tivemos ocasião logo também em março apresentar um conjunto de medidas que enviámos à Associação Nacional de Municípios conhecemos que muitas autarquias implementaram essas medidas em isenção de taxas em isenção de ramas um conjunto vasto de medidas sabemos que há municípios que pela sua liquidez financeira pela sua capacidade orçamental vieram também tentar fazer algum compor o ramalhete como se costuma dizer dizendo e apresentando grandes medidas orçamentais se nós estivéssemos em conta os 300 municípios do país a poder fazer as situações que poderem apresentar medidas com valores que têm alguns deles apresentados seria muito fácil mas é assim conhecemos municípios cujos orçamentos são menores do que muitas freguesias deste país e por exemplo de algumas freguesias do Conselho de Lisboa mas pronto mas esta é uma realidade que não basta querer fazer lá está não podemos medir a quinta pelo quintal porque é confundir os empresários e estarmos aqui a baralhar a situação daí que da nossa parte aquilo que nós continuamos a defender é que temos que tomar medidas temos que ter regras que sejam concentrâneas com aquilo que é a realidade empresarial em Portugal e que temos que olhar temos que ter muito bem em concreto eu gostaria dos seus deputados me permitissem dar-vos dois ou três exemplos para terem noção disto o custo total médio de uma empresa de uma microempresa em Portugal e estamos a falar que as microempresas em Portugal são um milhão duzentas e vinte e sete mil e o custo médio mensal de uma microempresa ronda entre os quatro mil e quinhentos euros e os onze mil e setecentos euros uma pequena empresa e temos em Portugal 42 mil e novecentos 42 mil e duzentas e noventa pequenas empresas o custo médio é de cento e quarenta e um mil euros uma média empresa e temos seis mil e oitocentos e quarenta e quatro médias empresas são novecentos e sessenta e cinco mil euros as grandes empresas que são mil e cento e noventa e nove empresas custa por mês 10,4 milhões de euros estas são números do Banco de Portugal e do INE ou seja estas são a realidade que nós estamos a falar por isso quando nós dizíamos que o fundo de soraria era importante para as microempresas aquilo que nós defendíamos era que para um milhão e duzentas mil empresas cinco mil milhões de euros era o valor que nós defendemos que era que tinha sido importante que é importante como fundo de soraria para as empresas ou seja estamos a falar de números concretos ou seja não estamos a falar de nenhum número de vinte mil milhões como se falou aí não estamos a falar de micro e pequenas empresas e temos os números exatos muito obrigado Sr. Presidente tchau tchau Legenda por Sônia Ruberti